Música Beleza galera, começando aí mais um vídeo no canal pra vocês, caçador de lenda máximo Galera, antes de começar o vídeo, se inscreve, deixa like, comenta aí bastante Deixa o joinha, e ativa o sininho de notificações aí, toda vez que não é postar vídeo Você está por dentro do canal, tá? Hoje eu vou fazer mais uma gravação aqui na fábrica abandonada E vai participar do canal aí dele, e aí o YouTube também Vou deixar na descrição do vídeo dele, o canal dele aí, na descrição do vídeo Pra vocês se inscreverem aí também, dá essa força aí a ele aí Ele vai participar do meu canal e eu vou participar do canal dele aí também É isso aí, então a gente vai trazer pra vocês aí mais um vídeo Então se inscreve aí no canal, beleza? O senhor vai participar do canal dele, e eu também tenho um canal de lenda E aí a gente vai gravar vídeos aí Dá vídeo que vocês podem ver aí, não é uma fábrica abandonada, tá ligado? Então agora aí, de dia Vamos mostrar de dia pra vocês aí no canal E a noite também tá gravando aí pra vocês Vamos gravar aí, beleza? Então, vamos gravar pra vocês aí Vamos entrar aqui Mas eu tô com uma lanterna aqui Pega aqui a lanterna Ó, já fiz umas gravação aqui E esse cofre aqui, dizem que ele fica se abrindo sozinho aqui Puxa a porta aí pra tu ver o peso que é Tem mais de 30 quilos, entende? E abre só e fecha só isso aí Acredita? É Já fiz umas gravações aqui e eu vi isso aí As portas também? Uhum Todas as portas É, tem chave aí Tá funcionando tudo aí Fechar tudo Vamos entrar aqui? Eu fiz umas gravações aqui É, galera Aqui é pesado além da mesma Pesadona mesmo Agora vem a noite aqui, beleza Fique 15 gravações aqui de dia E ia fazer 10 de noite Mas só fiz 3 ou foi 4 Mas eu vou continuar aí fazendo a gravação de noite É isso aí É isso aí Vou botar aqui E aqui tem um fruto, né? É Cada bicho Cuidado Aqui é bastante macabro Ele diz que aqui é uma pesada demais Tá ligado? Ó, arruma ali só pra tu ver o corredor ali Que é escuro Lembrando, galera Não tô gravando de capacete não Beleza Porque a gente só veio lá Como eu tenho uma playlist aí E a gente visita a renda de dia Tá ligado? Vou ir amanhã a vocês E... Isso aqui? Tá lindo Então, tá bastante Agora na noite Pra vocês verem É assim Acabou uma pessoa tranquila Dissas aqui Aqui em 10 Uma dúzia Gente, velho Tem bastante Muitos troços aqui Pra não ter Sinais aqui Que tem gente Aqui a noite Acho que vem Mesmo que tenha vigia Eu acho que entra aqui Muitos usuários Que jogam essas coisas Ah, não sei Aqui, ó Vamos seguindo nos dois Prestar atenção Sim Vamos seguindo nos dois É isso aí, galera Se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Comentar aí E vou deixar o link Dos carros aí Participantes Na descrição Vem aqui, ó Isso aí Tem que ligar a sua antena Mas não sei como Eu vou Vou dar uma nota Só lá É Tem um monte De vuxo aqui, tá vendo? Vou guardar Vou mostrar lá a parte de cima Vou pegar a montanha Vou lá pra cima, galera Daqui a pouco eu volto aí Eu já tenho meu parceirão Beleza, galera? Beleza Isso aí vai ser 4,50 horas De um passeio de dentro Não se esquece de deixar o like Vocês viram? O eco da entra A gente fala muito grande, tá ligado? Lembrando aqui Que a gente tem duas câmeras, tá ligado? Porque a minha é a mesma A gente vai levar um pra outro A qualquer hora A gente tá visitando de dia É pra poder vocês verem aí Como é o lugar Imagina isso aqui a noite, galera Imagina isso aqui a noite Eu tenho certeza que a gente vai encontrar algo aqui Não é não, pode ser Com certeza Eu já fiz uma desgravação aqui Pesada aqui Alguma coisa aqui hoje Manifesta aí Tem alguma coisa aqui Aqui é assim Quando a pessoa chama Não acontece nada Quando começa a acontecer É de uma hora pra outra É de uma vez É coisa assim Depois aqui Então Bastante morcego Aí tem muitos andares, tá ligado? A gente vai fazer uma série aí Dessa fábrica Avar do lado E a gente só vai parar Quando terminamos essa série Vai continuar todos os andares Vai, fala alguma coisa Já vai que se manifesta Escutei Tem alguma coisa aqui? Quando acontece é bastante longe, né? Os toques Tipo uma garrafa caindo, né? Ó Agora aqui é escuro Isso Tem alguma coisa aí? Ó o ar Você vai olhar aqui Se manifesta Quando eu Dá outra vez que eu gravei aqui Mas um colega meu Aquela porta ali Ela fechou Aquela dali Estou precisando Estou precisando da luz ali Olha, essa porta aqui Meu amigo Ele estava Ele estava gravando aqui E essa porta Ia se fechava E a gente vai vir Pela cara que a mãe Passar por cima Vai se fechar aqui De novo A gente vai saber o que tem aqui Tem alguém aí? Vai, fecha a porta de novo Se tiver alguém nessa porta aí Se manifesta Nada Eu acho que a mãe caiu É A mãe diz que tudo começa Tem alguém que se manifesta? Ele caiu bastante O reboco aqui Tá caindo bastante Eu vou pegar aqui Não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Não sei se pode Delegar aqui Debaixo aqui Tareado Debaixo aqui Apenas no meu Deu alguém aí? Algo é Como pega aqui embaixo Você viu? Pega mais pra lá Deu alguém aí? Como é? Isso é Eles acendem Assim daí Fica a tocha aí Ligado É Uma porta bem a todo Tem uns três anos Tem 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 Três anos Tem alguém aí? Bastante deteriorada Como vocês podem ver Galera Nem o época A gente tá funcionando Tem alguém aí? Ó Já funciona A gente tá aqui Aqui já Tem um pneu aqui Já tá mais na porta É Lembrando a vocês Galera Que eu tô participando Aqui do canal Do David Ele é caçador Também é YouTube Já tem uma Lenda boa aí Gravada É isso aí Pesada aí No cemitério Quem não assistiu Assista aí Tá pesada galera É isso aí galera E ele vai participar Também aí do meu canal Então vamos fazer Essa série aqui Da fábrica Abadonada E vamos fazer Até terminar aí Beleza? É isso aí galera Eu participo Do canal dele Ele participa Do meu E assim vai Tamo aí fazendo Bastante vida aí Pra vocês pesarem Agora né Tá só Eu vim mostrar O David aí Ele reconheceu o local Ele não tinha visto Aqui ainda Ele disse E aí Aqui é uma faca de mar. Quando ele vira, ele bateu na sala. Ele vai contar as festas que ele vira. Mas ela vai ver o contato. É isso que está vendo. Então vocês cabem ali. Mas ele vai passar em cada um da pessoa. Eu vou passar para você ver o suficiente. Vamos? Eu posso. É uma questão aí. Tem alguém que está aqui? Não precisa de saber. Tem alguém aí? É... Estava pensando em ele. Jogar o jogo de ija ali. A noite. Jogar o gacho. Nós vamos jogar. Vamos jogar o jogo de ija aí, a noite aí, galera. Nós vamos jogar o jogo de ija. Vamos ver se tem algo aqui mesmo. Vamos abrir o fundo mesmo e fazer aí. Vê se está algum sinal aí para vocês. Não, senhor. Pode ver que vem de jeito para a casa. Eu acho que é assim muito para a casa aqui. É isso aí. É isso aí. E aí galera. A gente já encerramos o vídeo aqui. Está ligado? Deixa o like. Se inscreve no canal da gente aí. Nos canal participante está aí na descrição. E comenta aí o que achar do vídeo. Beleza? A gente vai vir à noite aqui. Vai ser hoje. Beleza? Então não se esquece de ativar o sininho da notificação. E comentar o que vocês acharem. Você, parceiro. Beleza, galera. É... Esse é o primeiro vídeo aí com o David aí. Ele é YouTube também, galera. Se inscreve no canal dele aí. Dê essa força aí do coração. E... Para mim é o sexto vídeo aí. É... Décimo sexto, né? Eu faço aqui durante o dia. Mas como eu estou fazendo parceria com o David. Esse é o primeiro aí. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí.